Olá pessoal do canal Tapeto dos Aves. Hoje a gente vai experimentar a farinhada de ovos da Belo Canto. O endereço deles está lá no nosso Instagram, onde vamos colocar também esse posto. Já adiantei aqui um tempo atrás, uns vídeos atrás, sobre o conteúdo dela. Contém milho flocado, aveia, arroz floculado, soja texturizada, ovo desidratado, farinha de peixe, extrato de leveduras, óleo de palmiste, óleo de salmão, óleo de soja, polpa de beterraba, calcário calcítrico, fosfato bicálcico, cenoura, plasma, probióticos, prebióticos, tem camarão também, se eu não me engano. Enfim, dentre outros, a composição é bem ampla, bem complexa. E nós pedimos, nós encomendamos a embalagem de 2 kg. E agora vamos abrir para vocês. É a primeira vez que eu vou usar. Vamos ver como vai ser a aceitação. E eu vou relatando para vocês o passo a passo. A embalagem vem lacrada. Fui informada também pela representante de que a farinhada é preparada no momento em que é embalada para postagem. O que dá uma vantagem muito boa, porque... Cheirosa, gente. Ela é cheirosa. Olha só. Tem insetos desidratados também. A gente vai poder observar. Ela é diferente das outras farinhadas que eu já usei aqui para turma. E, na verdade, é sempre bom a gente variar um pouco, porque no mercado pode acontecer de faltar. Aqui, por exemplo, em Recife, às vezes falta uma determinada marca. E aí você não passa sufoco com sua ave. Porque, digamos que ela fique acostumada apenas com um determinado tipo de ração ou de farinhada. E aí, na ausência de uma, você tem uma substituição para fazer de forma mais tranquila. Eu queria mostrar aqui para vocês. Olha. Tem inseto desidratado, tá vendo? Bem interessante. A farinhada tá bonita. E vamos lá, né? Experimentar. Como eu pedi dois quilos, eu vou colocar aqui. Olha que gracinha também. Um recipiente de passarinhos. Na verdade, a gente é viciado em passarinhos, em ave de uma forma geral. Principalmente os psitacílios. Então, eu vou colocar aqui. Acho que é 700 gramas essa embalagem. E aí, fecho. E fica mais fácil de conservar. A medida que eu for usando, vou colocando. Pronto. Essa aqui, vou deixar guardadinha. Que tá fechada, ó. Sem ar. E vai conservar bem aqui. Então, essa parte, eu já deixo reservada, guardada. Essa outra aqui, né? Tem bastante. Foram dois quilos que nós pedimos. Vou colocar um pegador, daqueles pegadores de roupa, né? Vou colocar aqui. Aperto pra sair o ar. Enquanto não arrumamos outro recipiente, a gente vai fechar com um pegador, certo? Pronto. Tá aqui. E a farinhada com ovos da Belo Canto Rações. E vamos experimentar, tá certo? Vamos lá. Aí, gente. A primeira cai de bico, já foi a Arolda. Que tá com três filhotinhos no ninho. Ela, pelo visto, gostou. Então, vamos ver. Acho que o pessoal vai aprovar. Vamos ver aí. Acabei de colocar no primeiro. E as aves estão começando a chegar. Experimentar. A Arolda gostou. Agora, Zoyo. Experimentou. A Arolda, pelo visto, gostou bastante. A Arolda, pelo visto, not doubtou antes. Tchau. Legenda Adriana Zanotto